Então, Regis, você está sendo homenageado, muito falado durante esses dias de novo, né? Isso é muito bom, bom para a gente, bom para você, bom para a sua família, porque a vida, ela tem que ser construída nos momentos felizes. A gente tem que viver o que a vida oferece de novo. A Escola Mudeu, ela tem 44 anos de existência, há 40 anos ela realiza o projeto da cultura brasileira. A gente fazia uma temática diferente, focando as regiões, a cultura de um povo faltou. Há seis anos a gente mudou essa temática. A gente começou a fazer olhando a pessoa humana, a pessoa profissional, o pai de família, a mãe de família. Então, as histórias que não foram contadas. Sua história está sendo contada na sua família, mas aqui não está. No Iguacu, não. É um certo ponto de estar, mas é diferente quando esses alunos, né? Estudam, veem, se aprofundam, teve esse contato com você, conversando. Eles estão realmente, se apropriam da sua história. Então, para a gente é assim, muito gratificante. Pode ficar sem. Porque além de construir uma história no Iguacu, com o médico, no Iguacu, com a família, mas vocês estão construindo também uma história na Escola Mudeu. Ao longo, vai ficar na história. A sua família, certo? Então, você realmente se referir, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, que nada, tudo é a mão dele, como muitas pessoas. Mas foi conselho, né? Foi comigo, então. E com toda a honra, com toda a alegria, a gente entrega aqui essa pequena, né? Mas assim, com o significado entrante, né? Que nada aqui é chegando. Deus. Deus. Nós estamos aqui com outro homenageado, um fotógrafo, filmador, advogado, viu? Foi nosso aluno, hein? Aham, estou aqui. Foi homenageado, está sendo homenageado também. Aham, muito obrigado, Regis. Parabéns, tudo é meu que agradeço, né? Vou mandar o vídeo ontem, porque aqui foi... Falando para os meninos, acho que talvez... Não sei se todos estavam aqui, os meninos, que mudam as turmas, né? Por isso que eu fiz questão de vir, né? Durante o período de todas as turmas. Ontem vim no período da manhã, vim a tarde. E aí, vim hoje de manhã e agora para os meninos aqui. Porque ontem eu aproveitei para fazer os agradecimentos. E, como assim, em geral, em especial, porque veio minha família, né? Meus pais estiveram aqui ontem. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus, né? Porque ontem eu contei aqui minha história aqui. Depois eu posso compartilhar com vocês através de vídeo. Eu já estou com alguns contatos aqui com alguns da turma. Posso passar. E que estou aqui porque Deus realmente existe. Isso é o que eu passei na minha vida, na minha família. A forma em que eu fui separado do convívio dos meus irmãos. Só Deus, só a existência dele para explicar o porquê que eu continuei. Ele, através dos meus irmãos, ele mostrou que eu tinha que continuar aquele legado. Meus irmãos estavam preparados para começar a atuar na medicina. E, durante todo aquele período, eu estive ao lado deles, estive com eles. Compartilhamos bons momentos. Momentos de tristeza também, que isso é normal na vida de todos nós. Mas, a partir daquele momento que eles deixaram de existir na minha vida, eu tinha uma missão. A primeira que eu comecei com um objetivo, que eu queria ser médico, assim como eles. Mas, eu tinha que dar, tinha que seguir. Tinha que dar seguimento naquele sonho deles. E, através desse legado que eles queriam construir, na medicina, como eles tinham a fazer uniforme humanizado, eles deixaram um representante aqui para seguir em frente. Esse representante fui eu. Então, eu sempre falava, eu tenho que seguir, eu não posso parar aqui, perdi minhas referências, parte delas, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma família espetacular, um alicerce enorme. Eu acho também que, na época, eu tinha uma ideia, hoje eu tenho uma ideia, mas, na época, mais ainda, e se forma mais forte, eu quero o sentimento de perder um irmão. Mas, quando a gente passa a ser pai, o sentimento de perder um filho, eu não quero nem imaginar. Mas, para isso, hoje, eu vejo o tanto que meus pais são fortes. Mas, isso, com a ajuda de Deus. E, através dessa fortaleza deles, que surgiu aquela coragem, aquela força, aquela determinação em mim, que eu olhava assim, meus pais são fortes, então, aqui, me dando força, como é que eu vou desistir? E, meu pai, dizendo, meu filho, tudo que seus irmãos queriam era que você fosse médico, assim, como eles, então, vamos em frente. E, eu segui em frente, eu dizia que, ontem, isso lembro, eu ia imaginar a felicidade deles lá em cima. Então, eu parabenizo, o primeiro ano, o primeiro ano veio, vocês vão ficar marcados por o resto da minha vida, certo? Essa homenagem vai ficar marcada por o resto da minha vida. Eu nunca vou esquecer esse momento, isso aqui, para mim, tem uma importância gigantíssima, gigantíssima. Eu acho que, mais na frente, o Diego, tenho certeza que vocês serão homenageados e vão entender melhor o que eu estou dizendo. Primeiro ano, seguir em frente, vão começar aí outros obstáculos para vocês, certo? Mas, eu tenho certeza que vocês vão, com certeza, lá na frente, vão ser vitoriosos. Não desistam, tenham fé em Deus, certo? Tenho muita, muita fé em Deus, porque eu sou um exemplo, eu sou a prova viva que não lhes ampara, certo? Eu acho que, depois de tudo que eu passei, eu fiquei ainda mais forte, ainda mais forte para enfrentar as adversidades, as dificuldades da vida. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer, eu vou compartilhar o vídeo com vocês, vão até chorar, eu chorei, sabe? Já? Já disse, porque eu tinha chorado. Desde o nascimento. Desde o nascimento dos meus filhos. Mas, eu acho que eu senti, através dessa homenagem, eu cheguei a pagar bem, né? Minha mãe também se emocionou demais aqui, principalmente, com essa foto aqui, né? Com o pai operando com os meninos. Se emocionou muito e tudo, mas é porque eu senti a presença deles. Eles, assim, imaginando tanto que eles estão felizes na energia deles aqui. Sinceramente, eu estou muito feliz. E aí, você viu? Você é o grande crescido, né? Eu vou baixar, porque a foto vai ficar melhor. Pronto. Um pote de doce. Um pote de doce. Papai, papai, vai ter um pote de doce. Ave Maria, eu estou muito bem. Ave Maria. Deus, assim, prova a gente. Ainda demais. Azaia, tábua, Deus. Adeus. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.